O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Guquina, decidiu que a primeira sessão do STJ é competente para julgar o pedido de abiscorpos do empresário Raul Schmidt relativo à extradição para o Brasil. A repórter Kátia Gomes vem à internet, tem os detalhes pra gente? Oi Kátia, boa noite. Boa noite William, boa noite a todos. O empresário mora atualmente em Portugal e teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. Com a fixação de competência, o ministro Sérgio Guquina suspendeu a eficácia de decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia concedido liminar para suspender o processo de extradição do empresário e do juiz Sérgio Moro, que entendeu que o TRF1 não tinha jurisdição sobre as questões relativas à extradição. A suspensão deve ser mantida pelo menos até o julgamento final do conflito de competência pela primeira sessão previsto para ocorrer no dia 9 de maio. Nessa mesma decisão, o ministro Sérgio Guquina manteve a extradição, que já tinha sido confirmada duas vezes este ano aqui pelo STJ.